Fala galera aqui é o Bucky e sem nem mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando quem venceria aí no X1 Numa trocação sincera de Soko, se é Kakashi, Hataki ou Satoru Gojo No vídeo de hoje eu vou estar falando mais sobre essa luta, sobre esse X1 Mas antes disso eu peço que deixe o like, deixe a sua inscrição, ative o sininho E compartilhe esse vídeo galera com todos os seus amigos Não saia do vídeo sem antes se inscrever e deixar o seu like A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e de 1000 visualização e 100 comentários Conto com a ajuda galera de todos vocês Na descrição eu vou deixar o arroba aí do meu Instagram Que é arroba canal do Bucky, tudo junto E também o link do meu Discord e também o grupo do WhatsApp O link do grupo do WhatsApp, é o terceiro grupo do WhatsApp E o link do Discord aí temos mais de mil pessoas no Discord Só falta você, então falado tudo isso, bora começar Jujutsu Kais é um recém-chegado anime e ele vem chamando a atenção dos fãs por vários motivos Um deles está em sua semelhança com o anime de Naruto Talvez a maior simetria esteja em Gojo, que lembra completamente o Kakashi Além de todas as semelhanças visuais e da forma como o enredo foi construído Kakashi e Gojo são incrivelmente poderosos Por isso não demorou muito para surgir aí galera os debates Sobre qual dos dois aí venceria no X1, venceria nessa trocação franca Primeiro eu vou estar falando aí de Kakashi galera Kakashi, mais conhecido como Ninja dos Myujutsu É mundialmente reconhecido por suas habilidades em batalha Ao longo de sua vida ele usou o Sharingan para copiar técnicas para lidar com praticamente todas as situações E além disso, Kakashi também desenvolveu suas próprias habilidades E tem controle de todas as transformações da natureza De suas habilidades mais notáveis temos Shidori Que se tornou um movimento de assinatura para Sasuke Kakashi também originou a eletricidade roxa após ter perdido aí o seu Sharingan E mesmo sem o Sharingan, Kakashi continua sendo um ninja de elite Principalmente porque o consumo de chakra está muito menor O que lhe permite ter um controle maior de suas reservas de energia Agora vamos falar aí do nosso querido Satoru Gojo Gojo é um feiticeiro que pertence a uma linhagem poderosa Os membros de sua família sempre herdaram o Ilimitado Uma habilidade que dá controle do espaço E Gojo não é uma exceção disso Usando o Ilimitado, Gojo tem acesso a habilidades distintas e imortais Que lhe torna o feiticeiro mais completo de todos os tempos Dentre elas, por exemplo, Gojo pode criar um centro de gravidade em qualquer lugar E isso irá atrair toda a matéria da mesma forma que um buraco negro Além dessas técnicas, outras também que se destacam os seis olhos Que concede visão absoluta e capacidade de analisar técnicas amaldiçoadas Na tentativa de buscar a melhor maneira de lidar com elas Além disso, os seis olhos dão a Gojo capacidade de usar a menor quantidade possível de energia Para executar aí as suas técnicas Considerando que ele possui reservas gigantescas Com os seis olhos que fica quase impossível que ele esgote aí a sua energia amaldiçoada Mas agora galera, quem venceria em uma trocação franca? Kakashi ou Gojo? No caso aí Kakashi é um ninja habilidoso, sem dúvida nenhuma Mas o universo de Jujutsu e o Kaisen está em outro patamar Quando se fala em habilidades especiais Nenhum ataque de Nejutsu seria capaz de encostar em Gojo E nem mesmo o Tsukuyumi infinito superaria os seis olhos Que oferece percepção divina para Gojo Kakashi poderia até vencer aí alguns personagens de Jujutsu e Kaisen Mas Gojo não é um deles Então aí galera, no caso aí numa luta, numa trocação franca, numa trocação sincera de Murho No caso quem venceria é Satoru Gojo Mas obviamente ele não venceria aí Kakashi e Hataki tão facilmente Nos comentários galera, coloca aí a sua opinião E quem Kakashi venceria aí em Jujutsu Kaisen Qual personagem? Fala aí um personagem que Kakashi derrotaria em Jujutsu Kaisen E fala um personagem possível do anime Naruto Que poderia derrotar aí Satoru Gojo Ou pelo menos, digamos, deixar o bichinho cansado Beleza galera? O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam de deixar o like e a sua inscrição E eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau